Olá pessoal, sou Ramon Couto e sou o engenheiro responsável pela obra WISH COIMBRA. Vou estar falando um pouquinho aqui para vocês sobre o andamento da obra de janeiro e um pouquinho sobre as frentes que a gente está atacando hoje. Hoje a gente está dando andamento na fundação do TPRS Contínuo Monitorada. Hoje a gente está andando também com a cravação de perfil lateral, que é o serviço primário da contenção. E posteriormente, no fim do mês, a execução das placas pré-moldadas da cortina de contenção. Startamos a obra em novembro com a escavação e hoje em janeiro a gente está dentro do cronograma com a obra a todo vapor para entregar a obra dentro do prazo planejado e na qualidade que os clientes esperam, que é o padrão da IBM. Acesse o que você quer um quadro com a sua própria ponte de fronograma e na qualidade que os clientes esperam, que é o padrão dauna também está dentro do tronograma. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL